E o filho dando beijo na barriga, eu digo, meu Deus, as pessoas estão idiotizadas demais Com toda a sinceridade do meu coração, eu me sinto extraterrestre, Mara, no mundo da idiotice Aí tá, isso é só uma das manchetes Aí Ludmilla faz declaração de amor pra esposa Eu, meu pai eterno, mudou meu dia ler isso Aí o outro, LGBT vão processar não sei quem que tá dando a cura gay Tá fazendo propaganda da cura gay Eu, ô viabo, se tu quiser continuar sendo gay, vai, gente, olha que tem nada a ver com isso Agora precisa tu ir na polícia, extra a ocorrência de racismo disso e daquilo